O que te move? O que faz você acordar todo dia de manhã e fazer as coisas que você faz? Nós entregamos muito mais do que casas e apartamentos. Nós entregamos desejos. Letícia. Bonito seu nome. Alegria, felicidade. Essa sou eu. Os meus melhores dias. Tá ficando sério o negócio? Gustavo é o meu melhor amigo. Mas é o filho da puta de um controlador. Chega um momento que a gente sente uma necessidade de ter uma conexão, de construir algo de verdade. Eu aceito. Tem muita coisa que você não sabe. Eu não quero falar com você nem por aqui, nem pessoalmente. Eu sou oficial de justiça e eu tenho uma intimação para entregar para a senhora Letícia Guimarães. Quando você ia me contar isso? Eu já te contei. Não contou não. O que mais você tá escondendo? Eu não tenho obrigação de te falar sobre o meu passado. Eu não quero te preocupar com as minhas coisas. Eu falo com o meu pai. Eu nasci na França. O pai dela morreu. Como assim, Gustavo? Tu tem grana, cara? Sério que você tá me pedindo isso? O que foi? Tá bolando a próxima mentira? Onde é que você vai? Volta aqui! O que foi? Você tá me ameaçando? Você vai me prender aqui agora? Ana Paula, prazer. Tchau, tchau, tchau.